Música Pessoal, chegamos aqui agora na Praça Rui Barbosa Essa praça aqui onde tem a estação dos ônibus E aqui nessa praça também tem o Mercado Central A gente vai mostrar pra vocês aqui Vou mostrar pra vocês também as estações daqui Dessa praça Tem a estação Tubo, né? Bem conhecida aqui em Curitiba Vou mostrar pra vocês aqui A gente tá na frente do Mercado E tem duas curiosidades aqui Que eu e a Rafa Tava conversando agora Que é o policiamento Bastante policiado aqui E limpeza, né? Da região Música 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 Acaba muito de sair agora lá do Mercado Central Serviram que tava tendo uma comemoração lá De aniversário de 25 anos da rua Aonde o Mercado Central é localizado Aí tava bastante gente lá Tinha o... Parecia ser o prefeito da cidade Não sei Tava lá E como eu falei A gente vai mostrar aqui A estação pra vocês A estação Tubo Que é ela aqui Como é Agora nós vamos aonde, Rafa? Agora nós vamos no centro cívico Na rua das Chulores Vamos lá Conhecer Vamos lá então? Vamos E gente O táxi aqui é Laranjo É diferente Igual do Rio É... É... É bem bonitinho Chama bastante atenção É, pra quem tá acostumado lá no Rio Com o táxi amarelo Tem... Cidade tem... É branco, né? É Fala aí na tua cidade Qual é o teu táxi Chegamos aqui na rua 15 de novembro A rua mais conhecida como a rua das Flores Porque tem cada canteiro lindo de flores A gente vai mostrar pra vocês Aqui, gente É o bondinho Olha Aí Esse bondinho Ele funciona como uma biblioteca Você pode vir Pegar um livro E essa rua aqui É a rua da 15 É... Rua 15, né? De novembro E ela é bem bonitinha Esse prédio aqui É o prédio Do Bradesco E... Geralmente de Natal Tem um coral Que tudo aqui Ele tá todo aceso A rua tá toda enfeitada Pro Natal Realmente o Curitiba no Natal E tem um espetáculo Estamos aqui na frente Da Igreja da Ordem A igreja mais antiga aqui da... Da cidade Foi construída Em 1737 Essa igreja aqui Vamos entrar lá Pra mostrar pra vocês Um pouquinho dela Como é bem... Bem antigo aqui A estrutura, né? Bem conservado, tá vendo? Os casarões aqui Muito bonito, cara É, aqui é o Largo da Ordem Um lugar bem histórico, né? Esse daí é o Bar do Alemão É um bar bem tradicional Aqui de Curitiba Onde vende, né? Serve a famosa Carne de Onça Que não é de Onça Traduzindo Ela só tem esse nome Porque ela é carne crua Carne crua Com cebolinha por cima E aí fica aquele barzinho de Onça Então fica a dica aí Se você gostar de carne crua Pode vir nesse lugar aqui Ó, Bar do Alemão É, e eles também vendem Shopping E aí dentro do Shopping Vem uma canequinha de cerâmica Que você pode levar pra casa É Quando você acaba de beber A sua caneca de Shopping Dentro da sua caneca de Shopping Vai haver uma canequinha pequena Que você pode levar pra sua casa Como lembrança E recordação de Curitiba Aqui já é a igreja presbiteriana Se não me engano É a primeira aqui de Curitiba Igreja presbiteriana independente Aqui E esse aqui, pessoal Chapariz, né? Do Largo da Ordem E o chapariz do cavalo Geralmente, aqui Acho que é nessa rua aqui É que hoje não tem Mas nessa rua aqui Tem uma feira Livre, né? Uma feirinha E essa aqui Essa ruína que vocês estão vendo aí, pessoal É a É a ruína da igreja de São Francisco Que começou a ser construída em 1809 Mas ela Parou de ser construída Devido à morte do Do padre E Aí tá a ruína dela Pra vocês verem aí Lugar aqui bem conhecido também De Curitiba Onde o povo Vem pra tirar foto Pra dar uma descansada aqui Na grama Logo ali embaixo Tá o Museu Paranaense Já saindo daqui Nós vamos descer e vamos lá Tem um espacinho legal aqui Pra tomar um café Se quiser Se quiser Lugar aqui Pra sentar Conversar Esse que a gente vai fazer agora Vamos dar um tempinho aqui Vamos ali no Museu Paranaense Mostrar tudo pra vocês lá dentro também Chegamos no Museu Paranaense Vamos entrar agora para visitar Mas eu creio que não possa filmar lá dentro Mas de qualquer forma Chegamos aqui Se puder a gente filma pra vocês Toda feliz Por que tu tá feliz? Porque tá Vendo algo sobre a história Não, esse cheirinho já me remete A uma coisa maravilhosa Pra quem não sabe A Rafa é professora de história Os professores de história ficam felizes Os professores de história Ficam felizes Quando solta um professor de história no museu E é bem bonito isso aqui Já olhando aqui a sala Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês É a ponta do projétil Pode ser na flecha Na flecha Tem lança Flecha Arco e flecha Isso aqui parece uma espada Muito legal, né amor? E aqui tá Dom Pedro II Pedrinho Pedrinho para os mais íntimos E Dom João VI Esse lado aqui Joãozinho para os íntimos Achei interessante aqui Vou mostrar pra vocês A máquina Onde fazia os brasões O que? A prensa Botava ali Botava essa peça aqui Olha o brazão Aí naturalmente ele ia baixando ela Fazia o brazão E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Gostei, eu comi um pouquinho de cenoura aqui, ainda não comi o resto não, mas cenoura tá boa, tá chegando o nosso prato aqui agora Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto